E olha, estamos na pandemia da Covid-19, mas os cuidados como a velha ameaça não podem ser deixados de lado. Eu estou falando sobre a importância da gente combater o mosquito Aedes aegypti. Aqui na capital, a média de infestação está abaixo de 1, mas em 5 bairros esse índice é superior a 1 e o alerta está ligado. São pequenos detalhes, como uma garrafa descartada de forma irregular, que se torna uma moradia para o mosquito do Aedes aegypti. Foi justamente a falta de atenção para os pequenos focos do mosquito que fez com que o bairro São José, na região central da cidade, atingisse o índice de 2% no Lira. A infestação é considerada de médio risco e acende uma alerta para a população e o poder público. Esses índices de infestação que nós alcançamos aqui no bairro São José, nós encontramos em ralos. Esses ralinhos que recebem água das chuvas, você lembra bem que lá no final de outubro para o início de novembro nós tínhamos a ocasião de chuvas acontecendo esporadicamente. Então esses ralos eles ficaram acumulando água e o Aedes aegypti descobriu esse local, fez a desova e tinha muito fogo. Outro depósito também que nós temos encontrado bastante aqui são nas plantas com água. Além do bairro São José, os Jardins, Santos Dumont, José Conrado de Araújo e Cidade Nova também apresentam um índice acima de 1. A média da capital permanece baixa, de 0,9. O que não quer dizer que os cuidados devem ser deixados de lado. Coisa mais importante, não deixar a água parada e limpa. São esses locais os depósitos prioritários para desenvolvimento de foco de mosquito Aedes aegypti. Volto a repetir, aqui às vezes aquele ralinho que as pessoas não observam muito, não vê, não dá muita importância. Lá fica um pouquinho de água acumulada, então a orientação que a gente passa. Coloca uma tela de proteção naquele ralo para que o Aedes não tenha a possibilidade de entrar e fazer a desova. Outra coisa muito importante, verificar sempre suas casas. De repente é uma plantinha com água, uma geladeira que lá no espaço do dejeiro está acumulando água, não está fazendo a drenagem eficiente, está deixando a água parada por mais de uma semana. Então todos os depósitos que estiver acumulando água por mais de uma semana é um potencial foco de Aedes aegypti. Então é importante a gente tomar esse alerta e tomar esse cuidado e colocar em prática. Excelente essas orientações, já começa o dia vasculhando aí a sua casa, limpando, eliminando água dos vasinhos de planta, limpando a lavanderia, observando o reservatório da geladeira para ver se não tem água acumulada. Já começa o dia assim para se proteger e combater esse mosquito.